Pão de Mel, Zezé de Camargo e Luciano Essa música é muito fácil Eu vou tocar ela no tom original e vou transportar Pra tom Simples, serem Pestânia pra vocês, mas aí ela começa em tom de Mi Maior Original Baixo, cima, cima, baixo, baixo Baixo, cima, é o ritmo do arroz Baixo, cima, cima, baixo, baixo Baixo, cima, cima, baixo Mima Si Maior Você é minha luz Estrada, meu caminho Sem você Não sei andar sozinho Sou tão dependente De você Chamas que alimentam O fogo da paixão Chuvas que molhou meu coração Sou tão dependente De você Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem querido Original, tá? Eu vou transportar Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem querido Ai 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 Esse amor é bom demais Ai 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 aiiei Esse amor é tão bom Mas ai 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 esse amor ficou em mim Aí tem um solozinho Mi maior Si maior Lá Aí começa Você é minha luz estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Tão original Chamas que alimentam o fumo da paixão Chuvas que molham meu coração Sou tão dependente de você Ela é grande tá gente Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querido Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querido Ai 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 цел Esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Esse amor Entendeu, pessoal? Agora eu vou transportar ela Aqui é pra quem toca na festane, né? Ré Sem festane Você é minha luz, você é minha luz Estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chuvas que alimentam o fogo da paixão Chuvas que molhou meu coração Tô tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel Sem festane Meu bem querido Ré maior Mi menos Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querido Ré maior E lá maior Ai, 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 esse amor é bom demais E menor Ai, 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 alá Uh, em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Ai, 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 esse amor Aí vem um solozinho Ré maior Baixa, sim, ó baixo baixo Então galera, então é isso aí meu pessoal Essa música é muito fácil, pão de mel Eu toquei ela em tom original, em tom de mi maior E depois transportando para simplificando para tom de ré maior Que é só ré, lá, sol, mi, somente isso Preste atenção no vídeo que vocês vão ver que é simples Então eu estou tocando no tom original e transportando no final para o tom simplificado Que quiser, tiver interesse de assistir o vídeo todo Que não custa nada, né? De repente vocês já vão pegando também a pestana Obrigado a todos Pessoal, Deus abençoe todos vocês Vamos orar a Deus que esse vírus está aí no Brasil Já vai fechar tudo E sei que vai muitas empresas falência Mas o importante é primeiro Deus e nossa saúde, pessoal Deus abençoe todos vocês e os proteja Vamos lavar as mãos Vamos ter cuidado, mas só Deus para ter misericórdia em nós Obrigado a todos E assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.